Como Anjo Como Anjo Para me fazer feliz Anjo A luz do sol está me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Linda menina Vou olhar em você de malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você Para me fazer feliz Anjo A luz do sol está me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Tchau 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 Amém.